Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos prosseguir com a modelagem do personagem Orko. Na aula anterior nós aprendemos como criar o Base Mesh do nosso personagem a partir de algumas referências simples de imagem, então nós temos até as referências já abertas aqui na nossa tela. E neste vídeo nós vamos aprender a adequar o nosso personagem, vamos ajustar o Base Mesh para em seguida aplicar os materiais e o mapeamento, iluminação e finalmente a renderização. Aproveitando esse começo do vídeo já, clica aqui abaixo no botão inscrever-se se você ainda não é inscrito, ative as notificações para receber todas as nossas novidades e também deixe aquela força através do seu like. Então iniciando aqui o nosso estudo, no nosso personagem atual eu tenho um Base Mesh que está desproporcional à nossa referência. Observando aqui, por exemplo, o chapéu, eu tenho essa ponta aqui de cima, esse cone bem fino e esse cone aqui já está bem mais grosseiro. Essa ponta do chapéu que parece aqueles telhados orientais, vocês vão observar que o nosso desenho aqui, o nosso modelo 3D não tem esse mesmo efeito do chapéu, então isso aqui não está legal. E também temos alguns outros pequenos ajustes que serão feitos antes de aplicarmos os materiais. Então vamos começar aqui pelo chapéu, já que é a parte que nós acabamos de falar. Vou voltar aqui acima da simetria, vamos aplicar um modificador Edit Poly, selecionamos essa linha com duplo clique e vamos reduzir aqui o escalonamento. Então inclusive eu vou ativar aqui o Use Soft Selection, a seleção suave do nosso painel. Vamos aumentar aqui o Use Soft Selection, aqui está bom. Reduzimos o escalonamento e vejam que eu vou ajustando agora o chapéu de acordo com a nossa referência. Deixando aqui bem menor até chegar na ponta do chapéu. Perfeito, vamos ver de frente agora. Notem que agora sim está um pouquinho melhor. Aqui na base eu posso aumentar um pouquinho de novo, selecionamos aqui através de um loop ou duplo clique, aumentamos um pouquinho a base e aqui já está bacana. Essa ponta do chapéu aqui eu também tenho que subi-la, então vamos aproveitar aqui a nossa ferramenta Soft Selection e já vamos selecionar o chapéuzinho aqui na base e vamos subir essa parte. Então vejam que eu vou clicando aqui nos pontinhos de Vertex e vamos subindo aqui um por um. Está bem devagar, nesse momento aqui não precisa correr. E vejam que o chapéuzinho agora já está mais parecido. Aqui inclusive eu posso puxar mais para dentro também, para mostrar mais o rosto do personagem. Vamos ver aqui com o modo de isolamento, para ficar mais fácil. Eu vou puxar essa parte aqui mais para cima. Isso aqui vai abrir um pouquinho mais o chapéu do personagem. Vamos ver aqui sem o isolamento. E aqui eu tenho mais acesso ao rosto do personagem, como vocês podem notar aí, já fica bem melhor. Aqui só para concluir, vou puxar esse pontinho aqui sem o Use Soft Selection. Vamos deixar esse pontinho aqui mais reto com o rosto do personagem. Eu acho que aqui está bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar corrigindo também alguns detalhes. E aqui na borda desse chapéu, eu tenho esse efeito aqui de uma dobra. Então eu vou fazer esse mesmo efeito aqui na borda do chapéu também. Então eu pego aqui essa bordinha, vamos aplicar um Ring, depois um Connect. Inclusive aqui eu posso cancelar esse Ring. Vai ser melhor fazer aqui através da borda do chapéu. Vou selecionar toda essa borda com o Ctrl Polygon. Aplicamos um Extrude, uma extrusão. Essa extrusão aqui eu acho que está bacana nesse ponto aqui. E agora eu vou fazer um novo Extrude aqui nessa borda. Então selecionamos um Ring, Ctrl Polygon. E fazemos mais um Extrude pequeno. Então, fiz aqui a Extrusão. Selecionamos essa Edge com duplo clique. Selecionamos aqui abaixo o nosso Constraint normal. E movimentamos para qualquer um dos lados. Só para aumentar um pouquinho aqui essa borda, tá? Depois disso, nós vamos aplicar o Turbo Smooth. E vejam que vai ficar mais arredondado aqui o chapéuzinho do personagem. Já ficou bem melhor aqui. Lá na Vista Front, mais uma vez, vejam que nós já ajustamos o chapéu. Então não vai ficar 100%, mas vai aproximar bastante. Aqui na lateral do chapéu, eu tenho aqui um efeito mais puxado, mais esticado. Então selecionamos aqui essa base, essa lateral. Vou puxar aqui sem o nosso normal Constraint. Deixamos como None. Puxamos aqui também com Soft Selection. Seleção suave. Ela vai distribuir mais aqui esse efeito sobre o nosso modelo. E aqui eu vou só aumentar também esse Soft Selection. Então puxamos, rotacionamos e escalonamos. Para deixar mais fina a ponta do chapéu. Vejam aí que já funcionou bem. Agora eu aplico a simetria. Só vou puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Acho que está alto essa parte aqui. Então selecionamos o chapéu, Use Soft Selection. E descemos essa parte. Muito bem. Aplicamos agora a simetria através de um Symmetry Flip. Ele vai flipar a simetria aqui para a gente. Na parte do gorro, eu não preciso mexer muito. Mas eu vou utilizar aqui uma ferramenta chamada Freeform e Shift. Para isso eu tenho que acionar o meu Edit Poly. Vamos aqui no Paint Deform e Shift. E aqui eu vou só fazer um efeito um pouquinho mais orgânico. Para que ele fique mais torcido. Então aqui vejam que eu vou puxando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. E vamos distribuindo esse efeito aqui, esse tecido em volta do pescoço de uma forma mais aleatória. Para que não fique tão perfeitinho. Então vejam aí que já fizemos a distribuição. Aqui nas costas do personagem eu posso descer esse tecido um pouquinho mais. Aqui também, mesmo procedimento. E observem aí que o personagem já está com um gorro bem mais orgânico também. Em relação às mãos, vamos isolar as mãos aqui. Eu vou tirar esse cap primeiro para aplicar no Turbo Smooth mais à frente. Então vamos voltar aqui no nosso Edit Poly. Selecionamos essa borda aqui, dentro do Edit Poly. Ou essa face, na verdade. Removemos. Aplicamos a simetria novamente. A simetria vai copiar essa mão para o outro lado. E o Turbo Smooth vai só mostrar aqui como seria o efeito final dela. Como eu quero editar essa mão, eu vou trabalhar sem o Turbo Smooth. Com a topologia simplificada, eu consigo fechar mais facilmente os dedos do personagem. Se eu tiver uma malha muito complexa, fica difícil selecionar determinadas partes da mão, do dedo do personagem. Então aqui está bacana, até aqui está tudo ok. Em relação ao vestido ou a roupa do personagem, mesmo procedimento. Vamos aqui na nossa ferramenta Free Form. Através de um Edit Poly, Free Form, Paint Deform e Shift. Com o Shift aqui, eu posso esticar algumas partes dessa roupa. Fazendo aqui um efeito como se fosse um vento, um efeito mais orgânico. Aqui o mesmo procedimento. E aí que a roupa do personagem já fica mais interessante. Aqui está bom. E aqui dá a impressão que o personagem realmente está voando, está sobrevoando, que está flutuando. Bom, depois de feito isso, eu já quero começar aqui a imaginar uma pose para esse personagem. A pose, eu estive pensando em fazer esse personagem segurando uma bola de cristal. Já que tem muito a ver, tem essa ligação com magia, com mago, já que ele é um personagem que mexe com magia. Então vamos pegar aqui um objeto esférico. Pode ser essa esfera mesmo. Vamos deixar essa esfera aqui na altura da mão do personagem. Mais ou menos aqui. E aqui eu vou rotacionar essa mão. Vou primeiramente adicionar o Edit Poly a essa mão do lado esquerdo. E vamos fazer ela segurando essa bola de cristal. Então vejam que é mais fácil fazer essa alteração aqui com a mão Low Poly. Já vou posicionar a mão aqui certinho no local da bola. Posso fazer ele segurando até com as duas mãos. Eu acho que ficaria bem legal aqui fazer as duas mãos em volta da bola. Então fazemos aqui um ajuste. Vou posicionar essa mão aqui mais próxima da bola. Aqui está bom. Observem que a partir desse momento vamos lá na nossa ferramenta Shift e fica mais fácil ajustar. Já que a nossa mão é Low Poly, eu consigo fazer com que ela fique mais próxima aqui facilmente. Então aqui eu fiz ela segurando. Vamos puxar aqui o pulso um pouquinho para fora também. Aqui está bom. Está bacana. Vou copiar essa mão. Já que a mão aqui do personagem vai ficar idêntica dos dois lados. Então copiamos essa mão. Vou marcar aqui como Clone Objective. Ou novo objeto. E nesse novo objeto aqui, vamos flipá-lo através da ferramenta Mirror. Posicionamos em volta aqui da esfera. E aqui eu vou fazer um posicionamento um pouquinho diferente na mão desse personagem. Vou fazer com que ela gire aqui um pouquinho. Vamos posicionar aqui um pouquinho mais acima dessa bola de cristal. Para que fique diferente, né? Então aqui eu posso posicionar um pouquinho mais por fora aqui. Eu acho que assim está bem interessante. Aqui está bacana. Ferramenta Shift novamente. Graphite Modeling. E vamos ajustar aqui os dedinhos do personagem. Inclusive esse dedão aqui eu estou achando que ele está muito fino. Vou deixar ele um pouquinho mais grosso aqui porque ele está muito fininho. Aqui está melhor. Ficou bacana agora. Ataxamos os dois modelos. Então vamos selecionar a mão anterior. Que eu tenho que sair do meu Shift Modeling. Vamos ataxar. Botão e teste. Vamos mais uma vez aqui no Paint Deform. Vamos engrossar esse dedão aqui um pouquinho. Aqui está bom. E agora vamos posicionar esses objetos aqui bem no centro. Inclusive eu já vou juntar com o botão e teste também a essa esfera. Para ficar mais fácil. Então posicionamos mais ou menos aqui na frente do personagem. Vamos girar um pouquinho também. E aqui está ótimo. Bom, em relação a roupa desse personagem. Eu quero adicionar um mapeamento. Que seria aquela letra. Então eu preciso selecionar toda essa frente aqui da roupa do personagem. Vamos fazer aqui através de um ground. Selecionei toda a frente. Vamos abrir o mapeamento através do modificador Unwarp UVW. Abrir aqui através do Open UV Editor. Também tem que abrir a janela. E aqui eu vou clicar no botão Make Planner Map. Make Planner Map ele já vai planificar essa área. Agora aplicamos um Relax. Um relaxamento aqui através do Start Relax. E vou deixar essa parte aqui da roupa do personagem justamente nesse ponto. Mais ou menos aqui está bacana. Vamos ver aqui como que vai ficar. Quando nós aplicarmos o nosso material. Que seria esse material que está aqui na área de trabalho. Já vamos ver de uma vez aqui. Arrastando o material para cima do personagem. Vou arrastar essa roupa, máscara. Vamos arrastar e soltar. Vejam que ele já vai fazer o círculo aqui certinho. Depois com o Turbo Smooth. O círculo vai aparecer um pouquinho melhor. Aqui voltando no nosso mapeamento. Vou adicionar mais um mapeamento. Através do Unwarp UVW. Open UV Editor. Vou pegar o restante da roupa aqui através de um Ctrl I. Vamos aplicar um Planar Map. E vamos deixar essa parte da roupa aqui no cantinho. Já que ela não precisa receber esse mesmo mapeamento. Gente, esse mapeamento aqui não é o mapeamento mais correto. Mas é um mapeamento que serve para esse tipo de modelo. Para esse tipo de efeito que eu quero fazer aqui na roupa. O mapeamento, na verdade, é um pouquinho mais complexo que isso aqui. Porém, aqui já dá para a gente ter uma noção de como que vai ficar. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho a área desse zero, dessa letra. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Perfeito. Posso converter como editei o Poli mais uma vez. Vejam que a nossa lista de modificadores só vai crescendo. Vamos adicionar um material aqui para tirar essa cor escura. Essa mão aqui eu posso excluí-la também. Ela não é necessário manter. Ou se você quiser até manter uma cópia aqui de segurança, um backup. Você pode criar um outro objeto aqui do lado. E agora sim excluir essa mão. Se em algum momento você precisar de posar o personagem na T-pose ou outra posição, você pode utilizar a mão aqui perfeitamente. Voltando aqui no nosso modelo mais uma vez. Agora vamos posicionar as mangas dessa blusa, dessa camisa. Para isso, vamos selecionar primeiro os polígonos. Vamos aplicar um relax. Para poder distribuir mais aqui esse efeito da dobra da roupa. Então aplicamos aqui um relax. Pegamos a ferramenta Shift. Vamos ajustar aqui um pouquinho mais também. Com a ferramenta Shift, eu consigo deixar o modelo bem mais orgânico e rápido também. Agora sim. Vejam que a manga da camisa já está melhor. Aplicamos mais uma simetria. Ferramenta Symmetry e Flip. No caso aqui, como eu já mexi na roupa, essa simetria aqui vai dar algum problema aqui no meio. Então prefiro fazer isso manualmente do outro lado também. Vamos pegar a ferramenta Shift aqui. E vamos fazer o ajuste aqui do outro lado com a ferramenta Relax. Então passamos aqui a opção Soft Relax. Só para deixar o modelo um pouquinho mais orgânico. Vejam aí que vai distribuir mais essa manga da camisa. Agora a ferramenta Shift. Puxamos aqui para baixo da roupa. Perfeito. Agora eu quero posicionar o braço do personagem segurando a bola de cristal, como se ele estivesse olhando para a bola de cristal. Então vamos pegar aqui um dos braços. Vou pegar esse braço aqui do lado esquerdo primeiro. Fazemos um Groom. Rotacionamos o braço visualizando aqui os nossos modelos, todos eles. Então trabalhar com objetos Low Poly fica muito mais fácil. Como vocês podem ver aí, eu consigo posar com certa facilidade. Aqui já está ótimo. Faço o mesmo procedimento com o outro lado. Então fazemos um Groom, rotacionamos, rotacionamos aqui para dentro, posicionamos próximo aqui a mão do personagem. Aqui na mão eu vou fazer um ajuste também dela, que eu quero deixar... Não quero que tampe o rosto do personagem. Então eu vou fazer aqui um ajuste pequeno na mão do personagem. Vamos pegar aqui com a seleção da borda. Vamos puxar um pouquinho para baixo. E aqui eu vou rotacionar um pouquinho mais essa mão, para que fique bem dentro ali da roupa. Perfeito. Aqui já está bom. Veja que aqui atrás também eu posso aplicar a nossa ferramenta Relax. Vamos pegar aqui o Relax mais uma vez. Vamos passar aqui no chapéuzinho do personagem, para fazer o relaxamento, ou a distribuição. Simplesmente clicando aqui algumas vezes, cliquei aqui algumas vezes, fez o relax. Agora eu venho com a ferramenta Shift, mais uma vez e puxamos. Puxamos aqui para o fundo também. Aqui está ótimo. Está só para representar mesmo o personagem. E para finalizar, vamos vir aqui na nossa ferramenta Freeform mais uma vez. Pegamos a ferramenta Shift e eu vou fazer aqui um movimento nessa roupa. Como se estivesse ventando um pouquinho. Então, acho que aqui está legal. Um movimento sinuoso. E já dá para a gente poder concluir essa parte aqui da modelagem. A partir de agora, nós vamos começar a aplicar os materiais. Então, para aplicar os materiais, eu preciso separar os IDs de cada uma dessas partes da roupa. Como aqui eu tenho o chapéu vermelho e a roupa vermelha, eu vou aplicar aqui o mesmo material. Ou posso até aplicar IDs diferentes, que não há problema com isso. Vou começar aqui pelo chapéu. Selecionamos para isso o chapéu. Aplicamos aqui através da seleção de todo o chapéu. Vamos aplicar o material ID aqui. Procurando aqui no nosso painel lateral. Vamos em Polygon, Material IDs. Vamos adicionar o ID de número 1 para essa parte do chapéu. Nas orelhas, eu vou adicionar o material ID de número 6. Então, vou pegar aqui a parte das orelhas. Dos dois lados. Fazemos um Grom. Para poder avançar com a seleção. E aplicamos o material ID de número 6. Aqui já está bacana. Continuando agora. Na pele do personagem, eu vou aplicar o ID de número 2. Então, vamos aqui em Edit Poly. Selecionamos as orelhas e aplicamos o material ID de número 2. Nas mãos e no rosto aqui, na verdade, não vai. Material ID de número 2 também aqui nas mãos. Mãos e orelhas. No rosto, será o material ID de número 3. Seleciono para isso o rosto por completo. E adicionamos o material ID de número 3. Aqui no gorro, será o material ID de número 4. Então, selecionamos o ID de número 4. Na roupa, será o ID de número 5. Então, selecionamos a roupa ID de número 5. E na bola de cristal, para finalizar, será o ID de número 6. Então, colocamos aqui 6, não 7, né? O 6 é uma parte escura. Bom, 7 materiais IDs. Agora, vamos começar a carregar esses materiais aqui através do nosso painel. Então, para isso, vamos carregar o Multi Sub Object. Aplicamos o Multi Sub Object no nosso modelo. Vou aplicar aqui em todas as partes. E agora, vou começar a determinar cada um dos materiais. O primeiro material, o material do chapéu, vocês se recordam. Vamos clicar aqui nessa caixinha. E vamos adicionar o material vermelho. Como nós não linkamos nenhum slot ainda, ele não vai funcionar. Então, vou pegar aqui o slot do Vray MTL. Vamos deixá-lo aqui mais clarinho. Vou ligar aqui no número 1. E vejam que já acionou o chapéu. Nesse slot aqui, vamos clicar mais uma vez e trocar a cor para o material vermelho. Vou deixar aqui um vermelho bem vivo. E temos aqui o chapéuzinho do personagem. Agora, eu tenho que capturar as outras cores do personagem. Então, esse material aqui não terá brilho, não terá nenhum efeito, já que é um tecido. Então, não preciso de muitos efeitos. Aqui no caso, como é um desenho 2D, eu acho que não vai precisar fazer muita coisa. Outro detalhe aqui. A parte escura da orelha, aqui dentro da orelha, será uma parte escura. E aqui debaixo do chapéu também será escuro. Então, vou isolar o chapéu. E vou adicionar o mesmo material ID nessa parte. Para isso, vamos selecionar aqui o pontinho de Vertex, Ctrl Polygon. Vamos acionar aqui através do Gron. E aqui eu vou determinar o ID de número 3, se não me falha a memória. É o ID escuro. Daqui a pouquinho nós vamos ver também. Então, copiamos esse material aqui mais algumas vezes. Vamos copiar o material para baixo aqui com o Shift pressionado. Várias vezes, na verdade. Ligamos a todos os IDs, todos esses materiais. Então, veja aí que eu vou ligar um por um até o material de número 7. E agora eu vou voltar adicionando as cores. Aqui do lado, eu posso capturar a cor da pele do nosso personagem. Então, pegamos aqui o número 2, que é o ID da pele. E pegamos essa cor aqui. Seria um azulado. Vamos ver lá no personagem. Ele já assumiu a coloração. No ID de número 3, que eu não me recordo exatamente agora, mas eu acho que é o rosto. Vamos colocar aqui azul ou verde, só para identificar qual é esse material. Então, eu vou pegar um verde. Vamos ver lá no personagem. Material ID de número 3. Ele não mudou aqui. Deixa eu ver por quê. Realmente não mudou. E aqui, no caso, é o material do rosto. Dentro do chapéu, dentro desse chapéuzinho, eu vou colocar um material diferente. Vamos pegar, por enquanto, o ID de número 6. Só para a gente poder mudar aqui. No material do rosto, por enquanto, eu vou deixar verde. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Agora, vamos para o gorro do nosso personagem. Então, eu vou capturar aqui o material ID de número 4. Vamos pegar aqui o ID de número 4. E capturamos essa cor roxa do gorro. Clicamos em OK. Vamos ver ali que o gorro já está com a cor roxa. O material ID de número 5 representa a parte do vestido do personagem. Eu também vou deixar esse mesmo material vermelho por enquanto. O material ID de número 6. Eu ainda não sei qual material que é esse, mas vamos ligar aqui. O material ID de número 6. Aqui representa a parte escura. Então, clicamos duas vezes nesse material. Vou deixar 100% escuro. A parte da orelha e a parte de baixo do chapéu aqui é representado pelo ID de número 6. Agora, eu vou lá dentro do meu Photoshop e eu criei aqui o olhinho do personagem. A ideia aqui é fazer igual na videoaula anterior. Eu posso fazer o olho em 3D, posso fazer lá duas esferas e fazer uma bolinha. Mas eu posso fazer também através de textura, que funciona super bem. Inclusive, aqui na textura eu consigo controlar. Então, eu consigo fazer com que os olhos se movimentem aqui de forma independente. Posso fazer aqui uma expressão. Por exemplo, vamos pegar aqui um retângulo escuro. Um retângulo preto. Eu vou passar aqui acima do olho. Veja que ele está com aquela cara séria agora. Posso fazer aqui uma boquinha também, né? Já que o personagem não tem boca, mas eu vou fazer aqui uma boquinha do personagem sério. Posso fazer o personagem sorrindo. Então, fazemos aqui a parte de baixo e depois pintamos aqui o personagem sorrindo. Enfim, dá para trabalhar uma expressão facial com o personagem. Como eu quero focar o personagem em uma bola de cristal, vou até fazer aqui um exemplo do que seria mais ou menos uma bola de cristal. Vou fazer um objeto simples aqui. Eu vou fazer com que os olhos do personagem apontem para esse meio. Então, vejam que eu vou apontar os dois olhos como se eles estivessem olhando para um ponto fixo. Agora, excluímos aqui, salvamos essa imagem lá dentro da nossa pasta como face, ou face orco. Vou salvar como jpeg. E vamos carregar essa textura aqui dentro do 3ds Max. Então, carregamos a textura. Ligamos essa textura no material verde, no diffuse color, ou diffuse map. E observem que aqui já aparece a face do personagem para a gente. Só que a face aqui ainda não está ok. Ela está desalinhada aqui com a nossa visualização. Eu vou aplicar aqui um modificador chamado UVW Map. UVW Map, eu consigo projetar essa textura sobre esse modelo. E posso também aqui ajustar a altura através do gizmo. Então, ajustamos a altura. Vamos ver aqui que a altura não está bacana. Vamos fechar um pouquinho mais. E vejam que já ficou bacana aqui. Então, perfeito. Vamos voltar aqui agora no chapéu do personagem. Vamos subir um pouquinho mais esses pontinhos de vertex. Vou selecionar aqui 3 pontos para isso. Visualizamos o modelo. Subimos aqui um pouquinho mais o chapéuzinho. Perfeito. Aqui na cabeça do personagem também eu vou aplicar um Edit Poly. E vou ajustar a parte de cima aqui do rosto do personagem. Para que ele fique mais olhando de frente mesmo. Então, ajustamos aqui para frente. Aqui está bom. Voltamos para o personagem e vejam aí que já melhorou. Vamos puxar um pouquinho mais só para cima. Só para esticar um pouquinho aqui o efeito do personagem. Vou passar esse Edit Poly aqui para baixo. Para que o mapeamento fique certinho. E aqui eu tenho o controle do olho do personagem. Bom, o olho já está pronto. Falta o material aqui da bola de cristal. Então, nesse material eu vou colocar uma cor diferente. Pode ser um verde clarinho. Daqui a pouco nós vamos ver como fazer esse efeito da bola de cristal. Nosso personagem já está pronto. Aqui só o chapéu que ficou um pouco fora do alinhamento. Então, vamos selecionar agora o chapéu. Vamos vir aqui no nosso Shift. Ferramenta Shift. E vamos ajustar essa distância. Porque ficou muito fora aqui. Aqui na parte de trás também do chapéu. Eu vou rotacionar aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui a ferramenta Rotate. Vamos rotacionar essa ponta um pouquinho. E puxamos ela mais para o lado aqui da direita da tela. Acho que aqui está bacana. Deixar essa pontinha do chapéu um pouquinho mais orgânica aqui. Muito bem. Aqui o nosso personagem está pronto. Como vocês podem ver agora, ele está bem mais parecido com o nosso modelo da referência 3D. Da referência de imagem. Agora vamos começar a aplicar a iluminação e a renderização. Para isso, vou tirar aqui os objetos da cena. Vamos deixar todos aqui do lado guardadinhos. Botão G novamente e perspectiva. Deixamos ele aqui no meio da perspectiva agora. Vou aplicar um Turbo Smooth a toda a seleção. A todo o nosso objeto. Com esse Turbo Smooth aqui ele já vai dar aquela suavizada. Vejam aí que já ficou bem melhor. Agora vamos criar a nossa primeira iluminação. Vamos criar aqui uma V-Ray Light. Como vocês já sabem, eu estou utilizando nas videoaulas o V-Ray. Já que nós mantemos essa linha para que vocês aprendam. Vamos deixar aqui o V-Ray. Se vocês quiserem que nós abordamos aqui um outro tipo de renderizador, coloquem aqui nos comentários. Para que nós possamos ver aí a possibilidade, tá bom? Vamos deixar essa iluminação aqui na frente. Eu vou fazer uma iluminação mais dramática. Então eu prefiro deixar somente um ponto de luz. Mas se você quiser criar mais pontos de luz, fique à vontade. Vamos deixar somente esse ponto de luz aqui acima. E agora vamos fazer a nossa primeira renderização. Aqui é o Shift F. É chamado Safe Frame. Vamos aqui no nosso Render Setup agora. Vou deixar o Render Setup aqui aberto do lado. E vamos fazer o primeiro render do nosso personagem. Nesse primeiro render eu percebo aqui que está bem dramática. Como eu falei com vocês, a iluminação faz esse efeito, né? Em relação à roupa, faltou colocar aquele símbolo. Então eu vou carregar ela aqui através da máscara. Temos aqui a máscara do nosso objeto. E eu vou criar uma composição aqui no tecido da roupa. Que é esse material ID de número 5. Vamos aproximar aqui um pouquinho mais desse material. Vou criar aqui uma composição. Vamos pegar aqui um mapa general do tipo Composite. Vamos arrastar aqui o Composite. Está logo aqui abaixo. Está lá na letra C, para ficar mais fácil de encontrar. Às vezes a gente perde um pouquinho. Vou ligar essa cor aqui no nosso objeto. Pode ser essa cor escura. Vou ligar aqui na máscara, no Layer 1. Na máscara, muito cuidado, tá? Para você não errar. E no Layer de número 1, sem ser a máscara, eu vou clicar aqui nesse ícone, nesse Color Corrected. E vamos adicionar a coloração vermelho. Então, para isso, eu vou até copiar essa mesma coloração vermelho que está aqui no material. Vamos pegar essa cor Copy. E vamos colar aqui no nosso Color Correction. Então, colei a cor vermelho. Vejam que a cor já aparece aqui na composição. Agora, eu vou criar mais um Layer aqui no Composite. Vou arrastar essa cor vermelho para cima. Vamos copiar aqui como Swap. Pode só arrastar para cima mesmo. Agora, eu tenho a máscara aqui a cor abaixo. Nesse Layer da máscara, eu vou adicionar o material escuro. Então, adicionamos aqui um Color Correction Composite. Perfeito. A cor escura, só para representar ali o símbolo. Vou mostrar para vocês aqui do lado. Daqui a pouquinho, nós vamos adicionar essa cor aqui no nosso personagem. Vamos abrir aqui também, para ficar mais fácil. Perfeito. E agora, vamos aplicar esse Composite aqui no nosso material Diffuse. Então, vamos vir aqui em Diffuse. Ligamos o Composite. Marcamos aqui para visualizar. Aqui não vai aparecer. Vou tentar fazer aqui uma renderização só para vermos. Na renderização também não aparece. Vou voltar aqui no material para ver o que está acontecendo. Vamos ver. Assim, a cor vermelha está sobrepondo esse círculo. Então, eu vou vir aqui na composição. E só vou ajustar a posição aqui das cores. Então, vamos descer aqui. Vejam que agora o círculo apareceu. Vou deixar a cor vermelha aqui acima. Aqui abaixo, esse mapa posso excluir. Perfeito. Vamos organizar aqui agora os nossos materiais para ficar tudo certinho. Excelente. E aqui agora é só voltar para a renderização. Então, vamos ver a renderização novamente do nosso personagem Orko. Fazemos aqui mais um render. Através do Real Time. Nos olhos desse personagem também eu posso adicionar aqui um brilho. Vamos pegar aqui o material dos olhos. Está logo aqui do lado. Vamos ligar esse material aqui no mapa Self Illumination. Vamos aqui em Self Illumination. Ligamos. Fazemos mais uma renderização. E vejam que os olhos dele vão ficar bem vivos agora na renderização. Mesmo que não tenha luz, vou ter essa iluminação dos olhos do personagem. Podemos notar aqui agora que já ficou bem melhor. A partir desse momento é só configurar, se você quiser que o tecido tenha um brilho, que no caso não tem, mas se você quiser é só vir aqui nos materiais. Vou pegar aqui, por exemplo, o material do chapéu. Vamos colocar aqui do lado. Damos um zoom no chapéu. E eu vou mudar aqui o efeito do brilho do chapéu. Para isso vamos aplicar um reflexo e depois um gloss. O gloss já vai trabalhar aqui no brilho do chapéu. E vejam que vai ficar um material mais plástico. O restante aqui pode ser feito o mesmo procedimento. Então posso entrar aqui no material da pele. E faço aqui um efeito de brilho também, brilho gloss. Deixo aqui a pele com leve brilho. No rosto não precisa. No gorro também, por se tratar de um tecido, o brilho é mínimo. Fazemos aqui somente um efeito de gloss bem baixo. Deixar aqui um gloss de 0,5. E no restante aqui, na roupa, vou aplicar um gloss também. Vamos adicionar aqui um efeito de gloss de 0,5 mais ou menos. Deixar aqui bem baixo esse efeito. E ele vai gerar esse efeito de material de plástico. Já na bola de cristal, eu vou precisar aqui de uma textura. Então eu vou pegar aqui uma textura dentro das minhas texturas. Vamos vir aqui na nossa pasta de texturas. Vou pegar uma textura do tipo HDR. Que é uma textura muito útil nesse tipo de renderização. Vamos aqui em Best Sellers. Vou deixar essa textura disponível para vocês também. Se vocês quiserem baixar essa mesma textura do tipo HDR. Vamos lá na área de trabalho mais uma vez. Vou deixar a textura dentro da pastinha. Arrastamos a textura aqui para dentro do nosso documento. Que está bacana. E agora eu vou criar a bola de cristal. Para essa bola, primeiro, vamos adicionar o reflexo dela. Então eu vou adicionar uma cor aqui, um verde clarinho. Quase azul. Adicionamos um reflexo máximo, para que ela reflita, como vocês podem notar. Agora, no efeito de refração, que seria o efeito de vidro. Vamos deixar no máximo também. Ele vai fazer esse efeito aqui da bola de cristal. E no brilho dessa bola, eu vou adicionar aqui o nosso mapa HDR. Que é esse mapa que vai gerar o efeito de brilho em volta, ou reflexo em volta do vidro. Então vamos ligar aqui dentro do nosso Environments. Ligamos aqui no Environments. E veja que a bolinha agora vai ficar mais realista. E assim, concluímos mais essa videoaula. A partir desse momento, é só fazer o render final. Então eu vou cancelar aqui essa renderização. Vamos posicionar aqui o nosso personagem, para fazer o nosso render final. Coloco ele um pouquinho de lado aqui, como se ele estivesse olhando para a bola. E fazemos a nossa última renderização. Concluímos mais essa etapa, mais essa modelagem aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Faço novamente aquele apelo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, clicando no botão inscrever-se aqui abaixo. Ativando as notificações e também deixando aquela força através do seu like. E eu aguardo vocês no próximo encontro, na próxima videoaula de computação gráfica 3D, aqui no site de FxTotal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto